Eu atuo sobre o esgotamento de espíritos desencarnados. Eu tento esgotar todas as vicissitudes dos espíritos que desencarnaram, geralmente em uma morte recente. Meu campo de trabalho é o cemitério, nas catacumbas, covas, tumbas. Os Exus dessa falange trabalham sob as ordens do Exus, seven encruzilhadas do cemitério e senhor Omulu. Eu trago comigo muita energia negativa, naturalmente utilizada em meus trabalhos. Por isso, recomendo muita prudência ao realizar a minha invocação. Isso vale para qualquer outra entidade que trabalhe sobre os domínios do senhor Omulu. Eu sou Exu, sete covas, respondo na sétima linha da quimbanda chefiada por Omulu, orixá maior, junto com sete caveiras, sete campas, do pó, sete cruzes, João Caveira e sete catacumbas. Costumam dizer que a terra é a mãe de todos os encarnados e o que é depositado na mãe, corpo morto defunto, é nossa responsabilidade em cuidar para que a mãe, terra, não seja estragada com as más vibrações dos filhos, defuntos. Se você gostou, deixe seu Laroyer e nos siga para mais vídeos como este.